Eu sou a Cleisa, extensionista social da EMATER de São Cepé. E eu sou a Cristiane, extensionista social da EMATER de Vila Nova do Sul. Hoje nós vamos elaborar um sabão à base de óleo saturado e bicarbonato de sódio. Mas para isso nós temos que ter alguns cuidados, não é Cris? Então, a gente deve ter o cuidado de proteger as nossas pernas, os nossos pés, com calças compridas, calçados fechados, uma proteção para a nossa roupa, o cabelo deve estar preso, o óculos para a proteção dos nossos olhos, máscaras para a proteção da nossa boca e para não estarmos respirando os produtos químicos que serão utilizados, e luvas para proteger as nossas mãos. Então, a gente vai precisar de um balde de plástico, de preferência de 20 litros, nunca usar alumínio, baldes de diversos tamanhos para fazer as misturas, colheres de pau, pazinha de madeira e também bandejas de plástico ou caixas de papelão. Então, depois de todo o material separado, vamos aos ingredientes. Vamos precisar, então, de um quilo de soda cáustica, vamos precisar de sabão líquido, neutro, de preferência neutro, o bicarbonato de sódio, dois pacotinhos, o óleo usado e coado, que a gente também vai estar reaproveitando, esse óleo que poderia estar indo para a natureza, poluindo o ambiente, a gente vai estar reutilizando para a fabricação do nosso sabão. Vamos começar já com a elaboração do nosso sabão. Aqui nós temos seis litros de óleo saturado, que já estão coados, aqui nós já temos um litro e meio de água, aonde vai ser dissolvida a soda, que a colega Cristiane vai fazer. Sempre dissolver a soda em um recipiente de plástico, jamais utilize alumínio. A soda, gente, uma soda de boa qualidade, a marca que vocês desejarem. Depois de dissolvidas, eu vou me afastar um pouquinho, porque eu estou sem a máscara. Então, a colega Cristiane, que está ali devidamente com os EPIs, ela está fazendo esse processo, porque a soda, ela lixivia, ela sai, então, esse vaporzinho, que é muito prejudicial se nós não tivermos cuidado. Então, deixa derreter a soda, esse é um processo que pode ser lento, não tenha pressa para fazer isso. Agora, depois que a soda está dissolvida, nós vamos lentamente misturar no nosso óleo. Aqui nós vamos mexer por um tempo. Então, a colega Cristiane está mexendo aqui o óleo com a soda por aproximadamente 10 minutos, tá? Agora, a gente vai utilizar dois pacotinhos de bicarbonato de sódio, a marca que vocês desejarem. Vamos colocar num balde e dissolver esse bicarbonato em um litro e meio de água gelada. Aí que é importante, pessoal, que a gente deixe essa água bem fresquinha, bem geladinha, para dissolver o bicarbonato, tá? Agora, então, essa água aqui já é uma medida de um litro e meio e nós vamos, então, fazer a diluição desse bicarbonato. Então, aqui, depois de dissolvido o bicarbonato, nós vamos acrescentar na mistura ali. Aqui vai, então, mexendo por aproximadamente 5 minutos. Logo em seguida, agora que nós já misturamos o bicarbonato, nós também nós podemos acrescentar o 500 ml de detergente de preferência neutro, tá? Da marca que você desejar. Então, agora, aproximadamente 5 minutos, vai ser o tempo necessário e aí estará pronto o nosso sabor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, então, está a finalização.